Olá, minhas lindezas! Tudo bem? Espero que sim! Meninas, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, não faça você mesmo hoje numa penteadeira improvisada e espero que vocês gostem, viu? Mostrar pra vocês o tour pela minha. Ó, meninas, e essa é a visão de frente da minha penteadeira. Eu tenho essa cadeira que ela é meio escura e eu coloco esse tecido por cima. Tem a lixeirinha, esse gaveteiro. E eu comprei essa madeira na mesma medida do espelho e preguei ela com mão francesa mesmo. E nessa minha primeira gaveta do gaveteiro, eu guardo minhas paletas, pó e corretivo. Aqui tem um pouco de cara toda. Eu não tenho muita maquiagem, meninas, é só isso mesmo, só o que tem aqui. Aqui tem uma paleta maior de blanche, corretivo e pó. Então, iluminador da Louise Ansi. Meus relógios são esses, ó. E na terceira gaveta, eu guardo meu secador. Creme, esses... Eu não tô usando muito, então eu deixo aqui mesmo. Esses aqui eu não uso, tô usando esses que estão em cima. E aqui em cima, eu coloco os meus batons. Não são muitos, são só esses. Os perfumes. O que eu mais gosto é esse. Esse aqui eu gosto, mas ele é muito forte também. Eu uso pouco. Aí tem o meu espelho, que ele é dupla face. Aqui eu coloco o contonete, mas é um cofrinho, eu coloco o contonete. E tem esses hidratantes, que é os que eu tô usando agora. E assim ficou a minha penteadeira improvisada. Pra quem não pode comprar uma chique das blogueirinhas, vai essa mesmo. Mas eu amo a minha penteadeira, gente. É o sonho ter, então, vai essa mesmo. No momento tá dando de boa. Meninas, não se esquece de se inscrever e de curtir o vídeo, viu? Beijos. Até o próximo vídeo.